Amigo Contribuinte, estamos engajados em cuidar da nossa cidade. Pensando na sustentabilidade, a Administração 2017-2020 alterou a forma de cobrança do seu IPTU. A Administração transformou o carnezinho antigo nessa nova correspondência, com menos desperdício de papel e uma economia na impressão. Na correspondência que vocês estarão recebendo via correio, consta as informações do seu imóvel, se consta o não débito em dívida ativa, bem como a opção número 1, com 15% de desconto, até o dia 5 de janeiro. Ou ainda, a primeira parcela do parcelamento de 12 prestações, com vencimento, a partir do dia 20 de janeiro. Você ainda conta com uma outra condição de desconto, com 10%, até o dia 5 de fevereiro, e ambas constam no nosso Portal do Contribuinte, que é fácil de acessar, rápido e sem nenhuma burocracia. Você acessa o Portal do Contribuinte, o ícone IPTU, digita a inscrição do imóvel, o CPF do proprietário, a imagem de segurança. E pronto! Só optar por parcela única, com 15% de desconto, até o dia 5 de janeiro, ou ainda, em 12 prestações iguais, a partir do dia 20 de janeiro. IPTU 2020. Você investindo na cidade. Bauneário Pinhal, a doce praia dos gaúchos.